Bom dia, gente! Segundo dia de mudança por aqui. Hoje eles vão carregar o caminhão com todas as caixas e também eles estão desmontando a penteadeira que vai lá para o nosso queijezinho. E aí o caminhão vai lá para a casa nova e vai descarregar tudo por lá. E vamos para lá também. Então, bora acompanhar tudo. As gavetas já estão todas aqui, ó, bem embaladinhas, com muito capricho. E eles estão desmontando aqui o resto. Vocês viram aí que tudo meu já está embalado, empacotado, mas eu fiz uma malinha para sobreviver aí os próximos dias sem me preocupar em qual caixa está tal coisa. Separei roupas, meus remédios, necessaire, maquiagem. E eu quero aproveitar e mostrar para vocês a nossa nova fragrância de linha Nina Secrets, que é a Nina Sunset. Ela tem um tamanho menorzinho. Olha só, comparado com Nina Bloom, ela tem 50ml. Então é perfeita para levar na bolsa, na necessaire. Agora, final de ano está chegando para levar em viagens. E é uma fragrância bem verão, gente. Ela é muito fresquinha, muito gostosa. É um floral frutado. Tem notas de lixia, que traz esse frescor. É bem suculenta, sabe? Tem também peônia. Lançamento! Sério, eu sou apaixonada. No Stories anterior, eu estava com balme caramelo. E agora eu estou com balme vinho. E eu adoro que você consegue deixar uma cor, assim, bem sutil ou construir camadas e deixar bem pigmentada. Não, gente, esse balme, sério, hidrata. Tem três cores belíssimas. E agora, pausa no merchan. Vamos voltar para a programação normal, que é a mudança. É muito estranho ver tudo vazio. Olha o closet. Já foi tudinho. Aqui, no escritório, não temos mais penteadeira. Quer dizer, ela está aqui. Eles vão descer com ela. E as caixas... Já foram. Ó, não tem mais caixas aqui. Bom dia, bom dia, amores de mami. Hoje, dia da mudança por aqui. Todo mundo trabalhando a todo vapor, jardim interno, fazendo. A mudança deve chegar lá para as três e meia da tarde. E eu vou dar uma ordem por aqui. A minha ajudante não veio trabalhar hoje. Eu estou lascada. Ó, paisagismo nascendo aqui. Bom dia. Paisagismo nascendo aqui, ó. Vocês querem ver obra? Querem ver glamour? Olha só. Onde eu estou? Aqui, ó. Lavando escada. Ó. Tem alguém disponível para vir aqui fazer uma faxinona? Hein? Se inscreve no direct. Que eu estou precisando. Estou eu aqui, ó. Na faxina. Eu e o André. André, que foi um prego que esqueceram aqui, ó. Tem que passar semorinho. O paisagismo nascendo aqui. A mudança vai chegar lá para as três e meia. E a gente está fazendo o paisagismo. Vai ficar pronto antes. Antes de chegar. A mudança. Precisamos limpar aqui tudo antes da mudança. E caber as 125 caixas por aqui. Laura. É aquele famoso só acredito vendo. E aí eu vendo... Não acredito. Não acredito que a gente vai se mudar. Gente, olha. Olha. Olha só, gente. Nossa, o cinema está pronto. Daqui eu não saio daqui. Ele tira. Esses sofás, eles abrem. Eles deitam. E vira uma camona. E é automático, tá? Tchau. Tá gostoso aí, amor? Nossa, me dá até um sono aqui. O que a gente está assistindo? Nem sei. E aqui, no fundo do terreno, bem atrás do escritório do QG, está nascendo uma horta. Vamos construir floreiras aqui para fazer uma horta. E aqui, ó, começou a plantação do Latos. Essas plantas ficam gigantes. Então elas têm que ser plantadas com uma certa distância. Porque depois elas vão crescer e vai fechar tudo. Ó. Até lá em cima. Já temos cortinas aqui, ó. Já pode dormir o casal aqui, ó. Quarto do casal concluído. Acabamos de sair da consulta do doutor Vitor, né, meu bem? Eu não ganhei estrelinha, mas ganhei músculo. Eu ganhei muito músculo. Da onde? Será que foi da obra? Ei, bem, da onde eu ganhei esses músculos? Eu não sei onde foi que eu ganhei músculo. Mas estou feliz. Eu acho que foi daquela... Daqueles choques que a gente fez. Aquele período que a gente fez. Aqueles choquinhos. Foi esse ano, velho? Será que foi esse ano? Nossa, eu ganhei muito músculo. Eu estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. Ganhei músculo. Fiquei de dentro. E então... Gente, acabei de chegar aqui. No evento que está rolando de day. Um evento super especial. Para convidados especiais e top clientes. Para provarem e conhecerem toda a linha de Natal. E eu estou falando toda a linha porque é uma linha enorme. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou degustar tudo também. Vocês vão acompanhar um pouquinho do que vai rolar no evento aqui. Gente, quem não conhece Dengo está perdendo. Tem chocolates incríveis. Tem muitos produtos incríveis. São feitos com fermentação natural. Sem saborizantes. E com frutos brasileiros. E tem várias coisinhas aqui da linha de Natal. Tem os troncos. Esse aqui é um tronco de laranja. Está bem bonito. Será que eu já experimento? Esse aqui de caramelo. Nossa, será que eu acho que vou pegar o de caramelo. Olha isso. Tem o panetone recheado. O panetone eu estou muito curiosa para experimentar. Temos as trufas. Tem trufa de coco. Trufa sabor intenso. Chodózinho. O quebra-quebra. Olha, esse aqui é um quebra-quebra de panetone. Bom, vamos lá, né? Ele é recheado e macio por dentro. E crocante por fora. Meu Deus, que delícia. Gente, agora vamos para o que eu acho, assim, bem Natal. Panetone, né? Tem vários panetones. Olha esse aqui, ó. Panetone recheado com goiabada. Olha que lindo. Esse aqui, ó, é com chocolate ao leite. De 50%. O que mais? Temos aqui as caixinhas de chocolate. Esse aqui, panetone de cacau. O que mais? Tem muitas opções. Eu vou ter que custar muita coisa. Panetone banhado em chocolate ao leite. É esse daqui, ó. Ele é chocolate por fora. Panetone recheado com bananada. Esse aqui, também com bananada. Gente, sem falar que, assim, as embalagens estão lindas demais, né? O panetone, ele vem embrulhadinho, assim, ó, no tecido de chita, que já é super característico da marca. E é muito legal que você pode usar pra decorar a mesa, pra enfeitar a mesa pro Natal, no dia a dia, pra servir, né? Então fica super bonito, super decorativo. E indo também pra presentear. Eu vou experimentar agora esse aqui, ó. Panetone recheado com chocolate cremoso. Olha isso, gente, ó. Vou pegar um bem recheado, ó. Nossa, deu água na boca. Deve ter dado água na boca aí. E agora experimentando esse recheado aqui cremoso. Gente, tem um panetone aqui que ele é super especial, ó. Edição limitada. Vai ser vendido apenas nas lojas de São Paulo. No e-commerce também, mas pra descrição em São Paulo. Que é o panetone de cacau. Não é cacau chocolate. É a cacau, a fruta, a fruta desidratada dentro do panetone. Eu vou provar esse porque eles são limitados, né? É muito chique. E vem nessa lata. Olha a embalagem, que linda também. Então, vamos lá experimentar o de cacau. É diferente do que eu tava esperando. Meio cítrico. Meio azedinho. É uma delícia. Vou experimentar o de bananada, porque é diferente, né? Me amei, me amei! 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 O pessoal, sempre muito bom poder falar aqui nessa época natal, páscoa, contar tudo que a gente fez, tudo que foi criado. E lembrando aqui, o Estevam falando muito do nosso propósito, a gente também tem uma preocupação muito grande em oferecer para os nossos clientes produtos gostosos. Saudáveis, com qualidade e sustentáveis. Então, a gente usa muitos ingredientes brasileiros, frutas, a gente valoriza sempre que nossos ingredientes são de origem brasileira, né? A gente valoriza tudo que tem de melhor aqui no nosso Brasil. O tema da nossa campanha é Feliz Astral, né? Que remete a um natal brasileiro, com muita alegria, muita cor, muito sabor, muita brasilidade mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.